Eu achei incrível, porque nos faz refletir sobre toda a potencialidade que a natureza nos oferece, que está tão próximo da gente, às vezes a gente esquece que está aí oferecendo tanto aprendizado, tanta oportunidade, tanta coisa bacana para a gente aplicar em todas as áreas, não só em produto, mas também em serviço, organização e tudo mais. Já tem tecnologias, inclusive tem produtos interessantes que a gente vai lançar baseado nisso, então a gente já tem usado muito em R&D, em produtos e acho que agora a inspiração é como a gente pode usar isso em outros processos, que não só produtos em si, mas por exemplo serviço, modelo organizacional e tantas coisas que a gente pode aplicar. Então acho que foi bem interessante e inspirador.